Descubra o verdadeiro caminho do Yoga. Nossa próxima live, pelo Instagram, revelará como cultivar um olhar crítico em sua prática. Aprenda a questionar, verificar informações e evitar armadilhas comuns no ensino do Yoga. Professores e alunos, unam-se nesta jornada de autodescoberta e conhecimento autêntico. Juntos, exploraremos técnicas para estudar textos antigos e separar fatos de ficção. Não perca esta oportunidade de transformar sua prática em ensino. O Yoga verdadeiro começa com o questionamento. Namastê